Agora vamos dar uma olhada, né, pro nosso quintal, né? O Melhor da Noite conversou com uma moradora de Brasileia, uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas que acontecem no Acre. Só pra trazer aqui, das 22 cidades, 17 estão em estado de emergência. Luziane de Queiroz tem seis filhos e está há três dias fora de casa. Mina, exibe pra gente essa entrevista, por favor. Boa noite pra você, Mina. Boa noite, Glenda. Desabrigados pela cheia, exibindo a entrevista. Há quanto tempo você teve que deixar a sua casa por conta da enchente? E onde que você está desde então? Quando eu fui sair da minha casa, a água já estava na entrada da porta. Eu liguei pro pessoal do bombeiro, aí eles vieram e retiraram, eu e meus filhos, né, de dentro da casa. Ficou umas coisas, ainda que a gente não quis retirar, um negócio de rádio, painel, ficou assim, né, que é na parede. E guarda-roupa, geladeira, caixa d'água, ficou ordenado lá. Aí a gente trouxe um pouco, né, assim, o que molha, o que é de roupa, essas coisas assim. Duas camas. E a Defesa Civil deu algum prazo pra você voltar pra tua casa? Eu perguntei pra eles, né, como que seria essa plagação, se ela ia ser pouca, como que ia ser. Eles me falaram que ia ser maior do que em 2015 ou boa, o que responderam. E não deram nenhum prazo ainda? Não. Não, eles falaram que cada vez mais estava enchendo mais. Eu creio que deve ser mais tempo do que dessa última vez, né, porque da última vez, o máximo, acho que umas duas semanas a gente passou e eu não achei que foi muito. E agora eu creio que vai ser mais do que duas semanas. E como que tá a situação geral em Brasileia? A água já baixou um pouco ou só tá subindo? Tá subindo, tá vindo mais água ainda. Se quando eu sair, não tava do jeito que tá, né, imagina agora. Se tá vindo mais água, tá aguentando mais cada vez, né. Eu pensava que tá no mais, não tá. Tá vindo mais água. Como é que tá essa rotina de vocês aí no alojamento? Não é igual que não é em casa da pessoa, né. Porque tudo é diferente, né, porque você não tem, assim, onde colocar as suas coisas, entendeu? Fica tudo o que tem que ser feito, né. A gente tem que ficar só esperando voltar pra casa, né. Eu mesma, eu tô, tem um quarto, né, que é a sala de alunos, eu tô só eu e minhas crianças, né. Só nós mesmas, cada uma família no seu lugar. E dessas duas últimas anagações, a gente ficou separado, só a gente mesmo, né. Então é melhor do que a gente tá com pessoas que nem sabem quem é, né. Eu tenho criança, né, que também, que é autista, né, que é o Enzo Gabriel e o Arthur Gabriel, né. Os teus filhos, um dos, tem duas crianças autistas? Isso. E como que elas tão lidando com essa situação? Assim, né, as mulheres que trabalham aqui, me ajudam essas coisas, elas não descem, né, pra eles, deram uma conversa com eles, né. Assim, divide o que elas têm, né, que elas, assim, essas coisas aí. Não é muito tranquilo, não, mas não posso fazer nada, né. Quem que tá fornecendo alimentação, roupa e ajuda pra vocês nesse momento? Alimentação, crianças, almoço, essas coisas que eu não tô dizendo, até agora eu tô no meio. A merenda, né, nada, essas coisas, né, que as crianças precisam, né, eu como dou a mãe a momento, né. E outras pessoas também, que todos que nós estamos aqui, todos os direitos é igual, né, não só eu todos, né. Aí, então, não tá tendo nada disso, não. A gente precisa. Sobre a merenda, entendeu? Porque a gente fica foco, né, sempre com merenda também. Vou chamar a atenção aqui, impressionante, Magui, primeiro, a altura da água nas casas, né, até o telhado, até um pouco abaixo do telhado. Impressionante, em todo momento, a gente só vê barco, porque certamente esses lugares eram ruas. Ruas, justamente, mas é impossível. Impossível. Se existem casos ali, estão, obviamente, submersos, né, essa situação. E tudo tá complicado ali no Acre, como a gente viu, você acompanhou essa reportagem, essa entrevista, a qualidade do áudio não é perfeita, porque até isso tá sendo afetado. As comunicações, as conexões todas estão sendo afetadas. Se estão numa entrevista, que é uma coisa um pouco, né, mais informal, imagina uma comunicação que necessita pra ajudar as pessoas. Tudo tá complicado. O coordenador da Defesa Civil do Acre, Carlos Batista, falou pra gente como o Estado tá enfrentando essa cheia e também o que o Estado tá precisando nesse momento. E eu te convido pra dar uma olhada nessa conversa agora. Eu gostaria que o senhor nos colocasse como que está o panorama da situação agora no Acre. Nesse momento, né, o governo estadual decretou situação de emergência em 17 municípios do Estado, dos 22 existentes. O governo federal já reconheceu a situação de emergência no Estado em relação aos níveis dos rios. Quais são as cidades mais atingidas? 17 municípios que o governo do Estado decretou situação de emergência. Desses sete municípios, as situações mais graves são do município de Jordão, Tarauacá, Heptasolândia e Brasileia. Rio Branco, a situação tá começando a se agravar agora. São mais de 100 mil pessoas afetadas, ou seja, atingidas em todo o Estado do Acre por essas inundações. Os níveis dos rios, em algumas cidades, continuam subindo, como é o caso aqui do município de Chapuri, o nível tá bem alto. A tendência é subir mais de um metro ainda. Algumas estruturas importantes aqui do município, como hospital do município, já tá sendo retirado as pessoas e colocado em outras instalações mais altas. Caso seja necessário, a rede pública de saúde de Rio Branco está preparada para receber pacientes de outras cidades? O Estado do Acre, a maioria dos municípios, ocorre situação de inundações. Então, a Secretaria Estadual de Saúde já tem seu plano de contingência, já tem toda uma estrutura da Secretaria Estadual de Saúde para atender pacientes de outros municípios, principalmente daqueles acometidos pelas inundações. O próprio Secretário Estadual de Saúde fez visita recentemente em alguns municípios que foram atingidos, levando insumos para reduzir ali os danos a essas pessoas devido às inundações. Caso alguém queira doar, como deve fazer? O governo do Estado do Acre, por meio da sua Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, estão providenciando toda uma campanha de arrecadação. Logo mais, essas informações estarão na mídia do governo do Estado, para que as pessoas que queiram fazer as doações, conforme a listagem que vai estar disposta no site, podem fazer as suas doações em pontos estratégicos pré-determinados por a Secretaria de Assistência Social do Estado. O governo federal já enviou ajuda? O governo federal já está apoiando a estrutura, o sistema estadual de proteção e defesa civil. Já vai, a partir de amanhã, vamos estar no Acre, para facilitar os trâmites, né? Dar celeridade nas ações de apoio do governo federal, ao governo estadual e às prefeituras do Estado. Qual a previsão para os próximos dias? A chuva deve continuar? Em alguns municípios, os rios dos rios já deram sinal de vazante. Mas há uma previsão para os próximos sete dias de muita chuva ainda no nosso Estado. Aqui chove até o final do mês de abril, são períodos muito chuvosos em nosso Estado. E a maioria dos municípios, em nível dos rios, ainda continuam subindo. Isso mostra que a tendência é aumentar ainda mais o número de pessoas desalojadas, o número de pessoas desabrigadas. O governo do Estado, ele está tendo condições de abrigar todas essas pessoas? O governo do Estado, por meio da sua Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, decretou situação de emergência nos 17 municípios. E, nesse momento, a prefeitura, por meio dos seus planos de contingência de inundações, está abrigando, conforme o seu plano, em locais seguros, em escolas ou outros abrigos públicos. Isso vai depender da baixa dos níveis desses rios. E também, em cima do diagnóstico, prognóstico em relação às quantidades de prestação pluviométrica para as próximas semanas. Às vezes, demoram 30 dias, ou até mais do que isso, para o retorno dessas famílias para as suas residências. Seguimos acompanhando a situação no Acre e agora a gente vai para Rio Branco, falar ao vivo com a repórter Simona Oliveira, que traz as últimas informações sobre as regiões bastante afetadas. Boa noite, Simone. Conta pra gente a situação do Estado do Acre nesse momento. Boa noite, Zeca. Boa noite, Glenda. Boa noite a todos. Nós estamos aqui, de um grupo turístico, da capital, a Câmara. As margens são fáceis, lindas de se ver, porém, muitas famílias sofrem com essa situação. A última medida que foi realizada no final da tarde de hoje, ele está com 16 metros e 30 centímetros. Dos 22 municípios, 17 estão afetados pelas cheias aí do Rio, sendo que esse número pode aumentar para 19. Isso porque os municípios de Rodrigues Alves e Manuel Urbano estão em estado de alerta. Mais de 11 mil pessoas precisaram sair de suas casas, mas a Defesa Civil Estadual confirmou hoje à tarde que mais de 100 mil pessoas estão sendo afetadas pela cheia em todo o nosso estado. Entre desabrigados, desalojados e aqueles que continuam em suas residências. Escolas estão servindo de abrigos e toda assistência está sendo dada a essas pessoas, a essas famílias, por parte do poder público. A previsão é de muita chuva para a próxima semana, mas a notícia boa que a gente recebeu da Defesa Civil Estadual é que, a partir de amanhã, alguns rios do interior do Acre vai estabilizar. Então, a gente fica por aqui, fazendo aí, que estabilize alguns rios, porque estamos sofrendo com essa cheia. Glenda Zeca. Simônia, muito obrigada pelas suas informações. A gente viu aqui, está mostrando aqui, certamente amanhã, continuaremos trazendo todas as informações diretamente do Acre e torcendo para que, já que a previsão meteorológica é de muita chuva, se a gente puder pedir para o Papai do Céu não mandar tanta chuva assim, né Zeca? Que a gente faça o pedido e que o socorro chegue logo. Que essas pessoas sejam socorridas, né? Quem puder ajudar, a gente tem um QR Code ali, você pode virar o seu celular para ir e fazer sua doação para ajudar as vítimas dessas tragédias das águas, das chuvas no estado do Acre. Mais uma vez, esse é o QR Code para você acessar a possibilidade de você ajudar essas vítimas do Acre. Então, vamos lá.